Quebrando tudo, que que vai ser fora do normal, Léo Lamaixão? Ostentação, neguinho, ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem, passa mal Quer áudio, RR, quer lancha, hotel, jet Você é a primeira dama, eu sou o chefe, eu sou da leste Cheguei, mas tô saindo fora, bichando umas copes Vem, mas só se for agora, em grados, 40 graus Eu quero baile franco, de cordão de ouro, cadejado no diamante